Esse é o Tico, não é mais um gato adotado, ele tem dono, é a vizinha que até o cuida muito, só que ele tá doente e ninguém consegue lidar com gato, igual o meu filho Wilson Carlos. Ele tá repouso agora, o Wilson Carlos já foi atrás, já comprou a medicação, já medicou, com autorização, aqui a ciência da vizinha, o barulho fez ele acordar, a medicação já tá ali, são 5 ml que tem que ser dado, o Wilson faz isso com tanta destreza, desde o pequeno cuida dos animais. Nós não temos condições de acolher nem de adotar, mas dá uma mão pra uma vizinha, pra uma pessoa amiga sim, assim que ele estiver melhor, que ele tá sob efeito ainda da medicação, ó, medicação é forte. Ele tava espirrando muito, sequitamente, eu já tinha observado, eu falei, cuidado com pneumonia. E hoje ele agravou, ele tava na desorientação, foi dado um antitérmico ontem, hoje ele continuou, em cima da árvore, dormindo fora de casa, lá fora tá chovendo bastante. E aí o Wilson falou, vou cuidar, limpou o narizinho, tava saindo sangue, quando ele espirra, e a urina, ele urinou, e meu filho viu que tava sanguinolenta. Mas já foi dada a medicação, e agora devagais para a recuperação. Gente, eu não adoto, eu não acolho mais, já conseguimos 3 áreas de adoção excelentes, os gatos estão bem, eles nos mandam vídeo, fotos, áudio, e agora só falta um, que é o Howard. É o último que nós vamos dar em adoção. Esse é da vizinha, tem lar, tem família, tem tudo. A gente só tá ajudando a dar medicação, porque elas não conseguiram, eles não conseguem. Então, a gente tá fazendo esse favor. Meu filho já explicou como é que tem que ser dada a medicação, elas vão continuar tratando. E ele tá em repouso agora, após a medicação. Tá dormindo. Nossa, a desorientação dele era imensa. Eu falei, tá com febre, deu antitérmica, a desorientação continuou, até que quando vira o sangue inolência, meu filho falou, não, agora a gente tem que ir atrás de medicação, de orientação. E foi o que foi feito. Aí, ó, é o seguinte, meu conselho, a quem não tem condições, não adote. Não adote, porque depois que você adota, é como membro da família, e você tem que dar atenção, não pode abandonar. Esse é o Tico. Nós vimos ele nascer. Quando ele nasceu, ele tava com pouco tempo, a mãe foi atropelada aqui na porta. E, coitada da vizinha, ficou com cinco gatinhos. Conseguiu, deu em adoção, a exceção desse. E ela já tem dois gatos, dois cachorros, e a semana passada deixaram dois cachorrinhos filhotes na garagem dela. Ela não tem condição de abandonar. Certo? A coisa mais linda é os filhotes. Portanto, não deixe na casa dos outros assim, gente. Ela já tinha cachorro, gato, e agora mais dois cachorrinhos pra adoção. A feminha, ela vai ficar. E o machinho, ela vai dar pra quem quiser adotar. Não coloque nas costas das pessoas que gostam, que cuidam, os animais que vocês não puderem cuidar. Porque a responsabilidade é grande, o dever é grande, e a despesa é imensa, gente. Imensa. Na faixa de R$ 80, R$ 70, uma medicação, às vezes pra uma infecção ou uma gripe. A pneumonia, então, a despesa é enorme. Se sofrer acidente, entendeu? O que pode ocorrer, também há muita despesa. Então, pra evitar, deixe que adote as pessoas que têm essa condição. E não deixe na porta dos outros o que vocês não puderem adotar. Digo isso pra aquelas pessoas que acham que estão fazendo bem, de pegar os gatinhos, os cachorrinhos que nasceram, e deixar em quem já cuida de dois, três, quatro. A despesa é imensa. É imensa. Eu digo por mim aqui. Nós tivemos despesas de até R$ 300, R$ 400, por mês. Ração e sachê de uísca. Sem falar quando tinha que dar vacina e medicação. Cuidem, não abandonem, não batam, não maltratem, não judiem. Mas, não deixe também na porta dos outros. Esse aqui a gente tá cuidando, porque meu filho, por vontade própria, e são vizinhos aqui, ó. Ele não tá aqui porque é nosso. Só estamos dando uma força, certo? E digo a vocês também, não deixe na porta dos outros. Deixe que pessoas que têm a condição, possam vir a adotar e a cuidar, tá bom? Deus abençoe a todos, abençoe também o Tico, ele vai recuperar. O terceiro gato nós demos em doação essa semana. Uma senhora bondosa, já recebemos vídeo, áudio, ele tá muito bem, graças a Deus. E assim vai ser, né? Quanto a mim e meus filhos, a gente não adota e não acolhe. Portanto, o meu pedido é que não deixem mais gatos às nossas portas. Muito obrigada, Annalite Araújo Leite, de Trindade Goiás, para todo o estado de Goiás e o Brasil. Tchau. Tchau.